Música Oi, oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem Que aqui tá tudo bem, graças ao Senhor Jesus Graças a Deus Hoje pessoal estamos aqui pra fazer mais uma gameplay aqui no canal A gameplay de hoje pessoal estamos aí com o escape aqui do Roblox mais uma vez no Youtube E o escape que vamos fazer hoje aqui é o escape do ladrão de brinquedos aqui do Roblox aqui no canal Então pessoal estamos aí com mais um vídeo no Youtube E bom galera estou animado pra começar a nossa gameplay aqui no canal novamente nesse vídeo de hoje pessoal Então vamos começar aqui meus amigos e minhas amigas a nossa gameplay Mais uma vez eu peço humildemente a todos os amigos e amigas que sempre acompanham o canal Compartilha o nosso vídeo com o pessoal que ainda não conhece Pra tá conhecendo o nosso canal do Youtube aí também Os nossos conteúdos sempre são do Roblox A gente sempre faz vídeo do Roblox aqui no canal Então sempre tem vídeo novo do Roblox aí no Youtube Né? Então pessoal, mais uma vez também Eu peço humildemente a você que tá acompanhando o vídeo e não é nosso inscrito Já vai se inscrevendo aqui no nosso canal Pra sempre acompanhar o nosso vídeo também Então pessoal, vamos ativar o botão E aqui estamos aqui no elevador Esse elevador aqui então Ativamos o botão e ele já tá funcionando certinho aqui o elevador Então pessoal, vamos lá Vamos começando aqui a nossa aventura Aqui é o primeiro estágio né pessoal E aí a gente vem na ventilação ali em cima É o que a gente vai subir daqui então Aí passamos aqui Chegamos nesse estágio aqui na ventilação A gente vai precisar procurar o caminho certo Que é esse caminho aqui né E agora a gente vem nesse estágio aqui Fazendo o parkour E tomar cuidado pra não cair do espinho que tem ali embaixo também né Então a gente vai passando aqui Tudo bem, conseguimos Aqui tem o ventilador Esse ventilador Ele ajuda a gente a impulsionar pra cima Pra gente poder passar o estágio do laser né Ok Então passamos o estágio do laser E chegamos nesse outro estágio aqui pessoal Vamos caminhando aqui Fazendo o parkour E agora precisamos passar por esse bloco de brinquedo Isso aí Vamos lá pessoal Vamos passando Aí conseguimos chegar aqui no próximo estágio E agora precisamos ativar essa alavanca Pra ativar a plataforma Que está fechada ali Ok pessoal, muito bem Conseguimos então Ativamos aqui a alavanca Pra poder abrir aqui as plataformas Que estavam tudo desativado né Ok Então estamos passando aí pessoal E galera Comenta aí o que vocês acham Esse escape aqui É um escape muito legal Escapando aqui novamente Aqui no Roblox né pessoal Ok É A gente está passando aqui então Caminhando Precisamos pegar aquela chave né E vamos usar E vamos usar Essa chave Naquela porta ali pessoal Ok Usamos a chave aqui Vamos pegar essa escada E vamos aqui então Nessa Ventilação Ok pessoal Chegamos aqui na ventilação Passando aqui Esse estágio também E agora Chegamos nesse lugar aqui né Lembrando que aqui É uma armadilha ó A gente vai acabar escorregando Aqui embaixo hein E agora A gente vai caminhando aqui Com cuidado Pra gente não escorregar né Ok pessoal Passamos esse estágio também E agora A gente precisa chegar Na tirolesa né Tem uma tirolesa Bem ali galera Então a gente vai pegar Aquela tirolesa ali Pra gente chegar No próximo lugar ali Do próximo estágio né Aqui ó Estamos aqui com a tirolesa Aê E está cheio de brinquedo hein pessoal Tem vários brinquedos Aqui pessoal Aê Conseguimos chegar aqui E agora A gente precisa mexer Naquele livro ali né Pessoal É bem simples aqui então Só mexer no livro ali E aí Já vai abrir o lugar secreto né Então a gente mexe aqui no livro Aí Passamos E agora a gente vem aqui então E desce aqui embaixo hein pessoal Ok Vamos pegar a chave primeiro então A primeira chave Eu vou pegar aqui Aí tem a segunda chave aqui Aí depois eu pego a terceira chave ali também né pessoal Ok Então pegamos aqui a chave É E aí vai abrir aquele lugar ali pessoal Que está fechado né Pra gente estar passando então Aqui nesse estágio também Ok pessoal Conseguimos então Vamos passando aqui Passar esse estágio de lava Sem encostar na lava pessoal Então Vamos passando esse estágio Aí Aqui estamos passando Ok Muito bem Estamos conseguindo hein Aí conseguimos né Passamos esse estágio então É Precisamos caminhando até ali E pegar ali um suquinho né galera Um suquinho né Porque A gente tem que chegar até aquela geladeira E naquela geladeira Tem um suquinho ali né Que ajuda a aumentar A velocidade Pessoal Aí a nossa velocidade Será aumentada E a gente vai passar aqui o parkour Com velocidade aumentada Então pessoal Ok vamos lá então Vamos usar aqui então Aí ó Está melhor hein pessoal Com a nossa velocidade mais rápida A gente vai passando Esse parkour aqui Aê pessoal Estamos indo muito bem Passamos E chegamos aqui Muito bem galera Conseguimos passar hein Toma cuidado Porque aqui a gente também É perigoso cair na água né Então Vamos passar com muita cautela Para a gente Não cair Aê pessoal Estamos passando aqui então Aê Inquilibrando né A gente precisa se equilibrar Certinho aí pessoal Ok Estamos indo muito bem E Então a gente precisa chegar Até aquele lado ali Aê Conseguimos então Passamos E agora aqui então pessoal Aquele lugar Onde tem o escorregador né Esse escorregador Então A gente entra aqui Dentro dele E lá vamos nós hein O personagem está tudo bugadão O jeitão dele aqui Do jeito que eu estou No escorregador né Aê Passando então Chegamos aqui Conseguimos galera E a gente precisa passar Pela área secreta né A base secreta Aqui pessoal Então vamos passar Pela base secreta Ok Toma cuidado Aí estamos indo bem Hein pessoal Conseguimos passar Esse estágio também E agora Precisamos passar Esse estágio aqui E lembrando que Estamos chegando No finalzinho Do game Também pessoal Falta pouquinho Para chegar no final No escape né Escapar Aqui no mapa Então né pessoal Ali pessoal Ali a saída Estamos pronto Para sair Aqui então Escapando Aqui com sucesso Aqui no escape Mais uma vez Aqui Escapar do ladrão De brinquedos Aí do Roblox Pessoal Mais uma vez Eu quero dizer Muito obrigado A todos os amigos E amigas Que sempre acompanham O nosso vídeo Do canal Obrigado pela companhia De todos vocês E bom galera A gente vai ficando Por aqui então Esse é o vídeo De hoje Aqui no canal Aí no Youtube Obrigado mesmo A todos Então Deus Abençoe Todos vocês E até a próxima Se Deus quiser Tchau pessoal Uauuuu Tchau 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 Tchau